Selina Olha aqui Selina Você sabe o que você aprontou Selina? Gente vocês não acreditam o que a Selina aprontou Olha isso Eu tinha colocado para carregar Olha o que aconteceu Ficou só a ponta do cabo A Selina mordeu e arrancou ele Tá vendo? Foi a Selina que fez Não foi você não Kiki Kiki sai daí deixa eu gravar o vídeo E aí ficou só o toquinho Tá vendo? Então ela vai ficar de castigo agora Que não vai ganhar mais nenhuma recompensa por isso Ok? Gente não tem condição não Olha isso que ela fez Como que ela fez isso? Olha Ah não Vou cortar seus embalos mesmo Quem deixou vocês fazer isso? Eu vi que foi você Selina Porque a alerquina estava lá no chão E eu tinha acabado de colocar o carregador Para carregar o MP3 E você era a única que estava aqui em cima Olha isso Como assim Selina? A Kiki não faz isso não Faz Kiki? Faz não Kiki? Então 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 Essa de orelha baixinha aqui Vai ficar de castigo Vai ficar de castigo Por que que fez isso? Tá? Vai ficar de castigo Tá bom? Não tem condição Olha isso Velho Era uma vez um carregador do MP3 Ah gente A foto da Mel nova Que eu postei hoje Deixa eu dar um zoom nela aqui Aí ó Foto da Mel aí Só curtir aí galera Fui